Olá, você conhece a Esperança? Ela é quem fala com milhares de pessoas todos os dias sobre a mensagem do Evangelho. Há três anos, criamos a Escola Bíblica Digital. Ela funciona por meio do WhatsApp e responde dúvidas sobre a Bíblia. Depois, o aluno pode ser direcionado a um instrutor próximo da sua casa, que vai dar continuidade aos estudos. Nos últimos cinco anos, a divisão sul-americana escolheu a comunicação como uma das ênfases de suas ações. Estamos focados na missão, por meio da internet, TV, rádio e outras mídias. Nosso objetivo é levar o Evangelho a todo mundo na nossa geração. Como resultado desse trabalho, nasceu, por exemplo, o Feliz Set Play, uma plataforma que reúne filmes, séries, documentários, clipes e muito mais. Hoje, temos mais de meio milhão de inscritos em nossos canais no YouTube. Além das produções originais que o Feliz Set Play faz, agregamos também produções independentes, feitas pelos adventistas na América do Sul. Esse projeto deu frutos e originou o Sevencast, uma plataforma de podcasts cristãos que oferece conteúdo sobre diversos temas, desde estilo de vida, a teologia e a lição da Escola Sabatina. Todo esse trabalho é possível porque temos centenas de profissionais de comunicação em toda a América do Sul. Para guiar o trabalho de todos, lançamos o documento sobre os princípios editoriais, que determina o posicionamento da instituição e seus colaboradores sobre diversos assuntos, como aborto, legalização das drogas, sexualidade, pena de morte e suicídio. E para apoiar e oferecer conhecimento aos nossos profissionais, realizamos anualmente a nossa própria edição do Gain. Palestras, oficinas, trocas de experiências e desenvolvimento de ideias fazem parte dos quatro dias que passamos juntos. Todas essas iniciativas têm um só objetivo, pregar o Evangelho. Entendemos que tecnologia, Bíblia e um bom projeto podem impactar a vida de centenas de pessoas, como impactou a vida do Mateus. Ele é o protagonista do Fora de Série, nosso produto de maior audiência. Com esse projeto, ele conheceu a Escola Adventista e, por meio dela, foi levado para a missão. Na América do Sul, estamos todos juntos, comprometidos, para que Jesus volte muito em breve. Agradecemos também a Associação Geral, o Pastor Williams, por todo o apoio e suporte. Que Deus abençoe a todos e até mais.